Um ano depois da tragédia no Colégio Goiás, o clima continua de muita comoção. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Parentes, alunos e amigos se reuniram para fazer um manifesto pela paz. O objetivo maior é não deixar essa tragédia que aconteceu no Colégio Goiás passar em branco, né? Porque um ano depois tem muitas coisas ainda para ser explicado. Tudo mudou na manhã do dia 20 de outubro de 2017. Um adolescente de 14 anos, aluno do oitavo ano do ensino fundamental, levou um revólver dentro da mochila e atirou nos colegas de sala. Dois alunos morreram e quatro ficaram feridos. Entre eles, Isadora, que ficou paraplégica. Eu me deparo pensando sozinha, tipo me assistindo, sabe? No chão pedindo socorro, muito sangue. E é como se eu estivesse vendo e ninguém vinha, ninguém vinha. E eu fico sufocada. O adolescente deve ficar pelo menos mais dois anos internado. Ele é filho de policiais e a arma usada no atentado era da mãe, que foi inocentada no inquérito aberto pela Corregedoria Militar. A investigação da Polícia Civil descartou a hipótese de bullying e concluiu que o crime foi premeditado. Isabel é professora e desde a tragédia não conseguiu mais voltar ao trabalho. Ela destaca a importância dos pais conversarem com os filhos. Questionar como é que está sendo o seu dia a dia. Porque às vezes a gente pensar, não, vou levar em médico, não. Criança, né? Não tem problema. Mas criança tem depressão, adolescente tem depressão, né? Eles também têm problemas. E a gente tem que estar atento a isso. Apesar de ter a vida virada de ponta cabeça, Isadora diz que o sentimento é de gratidão. Eu recebo muita mensagem de carinho, mensagem de gente que nem é daqui, sabe, da cidade, daqui de Goiânia. Isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito grata. Eu sou muito grata a Deus, muito grata por eu ter tido uma nova oportunidade de viver. No final do manifesto, balões com mensagens de paz foram soltos no céu de Goiânia. Aplausos Aplausos Aplausos